Muito bem, queridos, é importante que nós vejamos esses selos que se abrem, né? Como é um livro, é um rolo lacrado com sete selos. À medida que o cordeiro vai abrindo os selos, ele abre o primeiro selo, o rolo se desenrola e é mostrado ali então um juízo que recai sobre a terra, sobre os homens, né? Abre-se o segundo selo, o terceiro selo, cada selo tendo um conteúdo. Ao chegarmos então no sétimo selo, e isso já depois do selamento dos 144 mil de Israel e do arrebatamento dos cristãos vencedores, então o sétimo selo apresenta-nos um conteúdo. Veja, capítulo 8, versículos 1 em diante. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas. Então veja que o conteúdo desse sétimo selo são as sete trombetas. Quando se abre o sétimo selo, vê-se ali sete anjos, cada um deles tendo uma trombeta e eles vão tocar as trombetas, anunciando então os juízos que pertencem a cada uma dessas trombetas. Só para os irmãos terem uma ideia da gravidade desse tempo, e para isso nós devemos nos atentar para que nós possamos ser arrebatados antes desse tempo, veja o tempo em que essas trombetas haverão de tocar. Versículo 3 Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro. E foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocar. Amados, aqui há algo impressionante, porque quando se abre este selo, é dito que havia ali sete anjos, cada qual com uma trombeta. Os irmãos verão que cada uma das trombetas anuncia um juízo. Esse juízo é um juízo de Deus e do céu para a terra. Porque muitas pessoas pensam que o cumprimento do apocalipse se dará no âmbito natural. Eles pensam, não, vão explodir uma bomba atômica e vai acontecer isso, e aquilo vai haver uma guerra nuclear. Mas o que a Bíblia diz é que são anjos da parte de Deus, são emissários que vão julgar a terra. Deus vai derramar a taça da sua ira sobre a terra que blasfema contra Deus, que não ama a Deus e que não deseja por Deus. Então, neste momento em que João vê os sete anjos, aí logo se percebe que há um anjo, aqui no versículo 3, que se põe junto ao altar. Aqui nós temos a figura do altar de incenso. Lá do Antigo Testamento, esse altar de incenso, que ficava dentro do santo lugar. Pastor, o que significa esse altar de incenso? De acordo com as mobílias e a disposição, a economia do tabernáculo no Antigo Testamento, o altar de incenso, que ficava no santo lugar, de fronte para o santíssimo lugar, tinha um véu que fechava, dividia o santo do santíssimo, então o altar de incenso ficava do lado de cá. E então o sacerdote, todos os dias, colocava, então, incenso para ser queimado naquele altar de incenso, que uma vez queimado, subia aquela fumaça, aquele aroma, aquele cheiro agradável, e então essa fumaça entrava para dentro do santo dos santos. É como que Cristo, havendo morrido na cruz do Calvário, isso porque o sangue do cordeiro, do animal, era colocado sobre as quatro pontas deste altar de incenso, e então esse cheiro agradável da morte e da ressurreição de Cristo, essa fumaça representa o cheiro agradável da morte de Jesus Cristo, significando que o pai se agrada da morte do filho, porque o filho cumpriu com a vontade do pai. Então, esta fumaça é a fumaça da intercessão. Significa que continuamente o filho, ele está à direita do pai, como aquele que, mediante o seu sacrifício, clama pelos homens, e intercede pelos homens. Mas, no momento em que os anjos estão com as trombetas, é dito que foi dado a este anjo, as orações dos santos. Imaginem, as orações desde Abel para cá, os santos que clamaram ao longo das eras, pedindo a Deus, Senhor, venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, porque ao longo das eras, os santos clamaram pelo reino de Deus, pedindo, Senhor, traga o teu reino, traga a tua justiça, porque este mundo é mau, este mundo é perverso, mas, então, essas orações todas são dadas a este anjo, que está com este incensário, e, então, o que este anjo faz com este incensário, cheio das orações dos santos? O que ele faz? Conforme diz o texto, ele toma este incensário, com as orações dos santos, e ele atira sobre a terra. Irmãos, imaginem, que as orações dos santos, clamando a Deus por justiça, clamando a Deus pelo seu reino, serão devolvidas em forma de juízo, sobre a terra, porque o incensário, deveria estar ali, sendo ministrado diante de Deus, mas chegará um momento, em que a intercessão, e o tempo de graça, vai se acabar plenamente, e todo o clamor dos santos, vai voltar contra a terra, na forma de juízo, como nós vimos no caso do quinto selo, as almas debaixo do altar, no Hades, que clamavam a Deus, dizendo, até quando não vingas, e não julgas, o nosso sangue? E aí, Obrigado.